Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 4 top jogos NFT Mobile para jogar e ganhar dinheiro usando o teu celular. Em algum desses jogos, já existe pessoas ganhando de 10, 20, 30, 50 até 100 dólares por dia, pois jogos para celulares são mais acessíveis, afinal você não precisa ter um computador para começar a jogar. Mas antes de continuar, outra coisa mais importante para você ficar mais rico em jogos NFT é se inscrevendo nesse canal para mim te educar sobre novos jogos do mercado de NFT que pode derrubar o mercado de jogos tradicional, que antes você jogava e gastava dinheiro para subir de nível e esse novo mercado de jogos NFT você é pago para jogar. Então, o primeiro jogo de NFT da nossa lista é o Mira. Ele é um jogo de MMORPG de fantasia oriental em mundo aberto e integrado à tecnologia da blockchain. Isso o game também permite um elevo nível de customização dos personagens. Isso permite com que você desfruta de estratégias e competir para proteger tesouros deixados pelo chefe com um sistema de price wine. O Spray pode caçar criaturas, completar missões e fazer muitas outras atividades para ganhar diversos tipos de moeda. Um dos principais recursos de troca do jogo é o Dark Steel, que pode ser adquirido jogando de forma normal. O Dark Steel pode ser trocado por remix e criptomoedas da plataforma do jogo, que pode ser enviado para Binances, outras como Exchange, onde será feita a conversão para dólar, real ou até mesmo Bitcoin. Mira está disponível em um site para PC e na Play Store ou App Store para mobile. O segundo jogo de NFT para celular é o Leg of Kingdom. Esse jogo tem a mesma funcionalidade de Age of Spirit, onde você precisa desenvolver a própria civilização e conforme vai avançando no jogo, você libera novos personagens, itens, construções, entre outras coisas, que são NFTs. Uma das formas de ganhar dinheiro nesse jogo é comprando terrenos, alugando eles para os outros jogadores. Outra forma de ganhar dinheiro é vendendo índices do jogo. Você recebe esses índices ao vencer outros jogadores NPCs e coletando recursos na sua própria base. E também você compra e vende seus recursos dentro do próprio jogo. O próximo jogo da nossa lista que temos aqui é o nosso terceiro jogo de NFT, é o Crash Deft Hero. O jogo é no estilo de Toe Deft, em que você precisa defender a sua base com o herói de todos os tipos de hordas e monstros. Esse jogo é possível ganhar token Toe. A empresa que está desenvolvendo esse jogo tem como principal objetivo torná-lo acessível e gratuito. Essa forma é possível de ganhar dinheiro sem precisar fazer algum investimento inicial. A empresa já faz vários lançamentos do próprio jogo e em que você chegasse a um determinado nível, você ganha uma quantidade de token Toe. A quantidade varia de evento para o evento, tendo o valor pré-determinado atualmente, o token Toe, que está valendo 4 centavos. O quarto jogo de NFT para celular é o Crypto Toe. Ele funciona de forma similar ao Candy Crush, em que você precisa juntar 3 ou mais moedas do mesmo tipo e cumprir os objetivos de cada nível, conforme vai completando os níveis. Você recebe como prêmio algumas gemas nesse jogo. Para receber as recompensas digitais, você precisa registrar o seu endereço eletrônico da Coinbase, na área de volante ou carteira no próprio aplicativo. Depois disso, é só começar a jogar para começar a ganhar alguns pontos. Esses pontos são utilizados para fazer a troca do dinheiro real. O pagamento é feito diretamente na sua própria conta. Até o momento, não existe o saldo mínimo de gemas para resgate, mas pode ser. Com o passar do tempo, isso mude. Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Vale a pena jogar jogos NFT? Apesar desse novo mercado ser promissor e interessante, sempre tome muito cuidado para não ficar gananciosos a ponto de colocar em risco o seu dinheiro, a qual você não pode perder. Estude antes de entrar nesse novo mundo do script dos jogos. E lembre-se que dinheiro fácil não existe. E muito obrigado por chegar até aqui. Isso significa que eu pude te ajudar de alguma forma. E por isso, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Fazendo isso, você ajuda o canal de alguma forma. E até o próximo vídeo. Falou, tchau!